Olé, olá! Nessa música, vamos brincar com o som das sílabas da palavra boneca. Bobô, vamos bater o pé. Bobô, bo. Nené, vamos bater na coxa. Nené, nené, nené. E kkká, vamos bater as mãos. Kkká. Bobô, bo. Nené, nené. Kkká. Boneca. Vamos lá! Vamos com a música! O curso online Educando pela Brincadeira utiliza a dança, a música, a linguagem, desenvolvendo o corpo, o intelecto e as emoções. As atividades do curso conectam estes importantes elementos.